Bom dia galera, bom dia Bom dia a todos, primeiro a último Bide Botafogo Bide Botafogo Depois de mais de dois meses Dando uma voltinha aqui no pasto Aqui, viu Aqui, ó Pastozinho Bide Botafogo Aqui, ó Pedãozinho Pedãozinho, tá vendo Aqui, debaixo do braço Primeira volta do caboclo, do tubarão, ó Depois da muda, tá vendo Primeira volta depois da muda Olha as penas dele aí, ó Como tá bonita Agora meu filho Confirma Que é a primeira volta depois da muda Agora meu filho Tá tímido Isso aí, ó Ele tá tímido Não quer cantar em frente das câmeras, não Isso aí, viu Bide Botafogo aqui, ó Doce de julho de 2020 Doce de julho de 2020 Bide Botafogo Aqui, dando uma volta Viu É isso aí, é isso aí que eu digo, ó Depois de dois meses Acabou que tá assim, ó Depois da muda, tá vendo Isso aí Não parecia que ia estar no mato todo dia, não Botando em cima de fêmea, não Tá vendo É Isso aí Bide Botafogo Vai acabar o vídeo agora, viu Isso aí Tchau Tchau Obrigado.